Vai começar a putaria Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja A safada que é misa assarrada Tá achando que eu não aguento Vai tomar pau lá fora Vai tomar pau lá dentro Vai tomar pau lá fora Vai tomar pau lá dentro Toma, toma pau lá fora Vai tomar pau lá dentro Toma, toma pau lá fora Toma, toma pau lá dentro Toma, toma pau lá fora Toma, toma pau lá dentro Aproveita que esse é o momento Aproveita que esse é o momento Cai caixota, caixota Cai caixota com o pé lá dentro Cai caixota, caixota Cai caixota com o pé lá dentro Cai caixota, caixota Cai caixota com o pé lá dentro Cai caixota, caixota Cai caixota com o pé lá dentro Troca em cacota, cacota, cai com a chota no piruletino O TBT Glele, ele quer claro que pode ser postado Eu de 4 lá no quarto, tô mandando tapão no ralo O TBT Glele, ele quer claro que pode ser postado Eu de 4 lá no quarto, tô mandando tapão no ralo Eu de quarto, lá no quarto, tô mandando da pão no ralo Toma, toma pala fora, vai tomar pala dentro Toma, toma pala fora vai tomar pala dentro Aproveita que esse é o momento Caixota, caixota, caixota Com o peru lá dentro O TBT que ele ele quer claro que pode ser postado Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo O TBT que ele ele quer claro que pode ser postado Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quarto lá no quarto Tomando tapão no rabo